Meu nome é Favela Negô, estamos aqui com o Mano Celino que vai explicar porque que o sol apareceu hoje tão cedo, um sol tão radiante, deu o ar da sua graça e logo após esse tempo horrível aqui. Celino, o que que aconteceu? Por que que o sol foi embora? Desligou já. Desligou. Desligou. Aí ó, quem é esse daí? Eu. Então, por que que o sol foi embora hoje? Qual que é a explicação dele? Porque ontem, é, não, segunda-feira, estava muito quente. Ah, tá. É. Segunda-feira estava quente? É, segunda-feira estava muito quente. E hoje, no caso de hoje, que o sol apareceu por volta das sete da manhã e se desdobrou aí até por volta das onze horas, meio-dia, o que que aconteceu, Celino? É, o, é, terça, é, é, terça-feira, o, 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 o sol mais fraco. Ah, entendi. Hum, o, é, é, o sol, o, 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 o sol, é, ah, o, não, o calor do sol, o calor do sol menos. Terça-feira, o calor do sol menos. Você acha que a população, isso já é efeito do, efeito estufa? Hum? Estufa, é? Você acha que isso já é efeito do ecossistema? Segunda-feira, é, 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 como é que é, é, menos calor. Ah, entendi. O sol menos calor, terça-feira, terça-feira, sol menos calor. Já é efeito do aquecimento global? É. É? Segunda-feira, é, é, sol, é, é, sol, sol muito calor. O que que você tem a nos dizer sobre aquecimento global? Terça-feira, terça-feira, é, 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 menos, menos sol. Entendi, pronto. Menos sol menos calor. Pronto, tá resolvido então. Portanto é isso, tá aqui explicado pelo Mano Celino o aquecimento global. É porque terça-feira foi menos sol, e segunda-feira mais sol, né? É, ué, aquecimento global. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Ó, viu? Ó, 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 mais, mais graus, mais graus, mais graus, ó, mais graus de calor. É. Agora, menos graus, menos graus. Graus. Menos graus de calor. Pronto, tá explicado o aquecimento global. Deus usa os loucos para confundir os sábios. É nóis mesmo, mano. É, dá tchau. Segunda-feira, terça-feira. Segunda-feira e terça-feira, quarta-feira e sexta-feira, é isso aí, mano, Celino.